Entrevista com o zagueiro Gustavo Henrique da equipe do Botafogo, que foi o autor do gol de empate diante do Mirasol. Gustavo, a primeira pergunta. Quando você foi chamado pelo Paulo Baier, qual foi a instrução dada? Você imagina que esse gol pode dar o acesso ao Botafogo? Primeiramente, bom dia. A primeira instrução que eu recebi do professor Paulo é que eu ajudasse lá na frente, pelo fato da minha estatura, poder ajudar na bola aérea, para que pudéssemos fazer o gol. E foi muito feliz. E após fazer o gol também, retornar na linha de três, assim que possível tivéssemos algum escanteio, algumas bolas paradas, eu pudesse ajudar ofensivamente. A próxima pergunta, Gustavo. Como está o ambiente do time para esse jogo decisivo? Como está sendo o papo para que erros como o que custaram a classificação nesses últimos dois jogos em casa não se repitam? O ambiente ainda está muito bom. Muito bom. A gente tem uma equipe qualificada. Percamos em alguns detalhes. O futebol é feito de detalhes. Mas o professor Paulo vem conversando conosco. A gente tem a semana toda agora para a gente trabalhar, colocar essas coisas em pauta, esses detalhes em pauta. E acredito que possamos fazer um ótimo jogo no domingo. A terceira pergunta para você, Gustavo. O Botafogo continua no páreo para o acesso. O que aconteceu que o time nessa fase não foi bem jogando em casa? Acredito que nem todo time teve 100% de aproveitamento em casa. É claro que o futebol tem os seus respectivos problemas sobre jogar fora, sobre jogar em casa. Mas acredito que a gente agora só tem que pensar somente no jogo fora. No entanto, no último jogo contra a Aparecidência, a gente fez um bom jogo. E acredito que a gente vai fazer um bom jogo fora também. A próxima pergunta, Gustavo. O Matheus Santos sentiu uma contusão no último jogo e o Eriksson já está fora do próximo duelo. Sua expectativa é de voltar a ser titular contra o Volta Redonda? Já se imaginou jogando nesse jogo que pode entrar na história do clube? Com certeza. Tenho expectativa, mas sei o quão grupo é qualificado. O professor Paulo agora vai resolver a gente ter essa semana para trabalhar. Também vou dar o meu máximo. Vou continuar trabalhando firme. E na medida do possível, vamos se adequar às escolhas que ele tem para fazer para o final de semana. Gustavo, já conhecem o time do Volta Redonda. Tem algum destaque na equipe deles que merece a atenção de vocês? Cara, acredito que o grupo inteiro é um time qualificado. Eles se classificaram bem, classificaram em quarto no campeonato. Acredito que eles têm total mérito por essa classificação. Acredito que o time em geral é um time muito bom. A última pergunta para você. Parabéns pelo gol. Gustavo, você tem noção do tamanho que foi o seu gol na partida? O tamanho da proporção dele? Porque com o empate ainda só depende de vocês o acesso. Com certeza. Acredito que foi muito importante. Também fui muito feliz. Um momento que precisava bastante. E acredito que agora o melhor de tudo, independente de eu ter feito ou não, mas poder ter contribuído, o mais importante é que só depende de nós. E a gente vai trabalhar firme essa semana para que a gente possa fazer um excelente resultado e conseguir a classificação que é a mais importante.